Ah não, ah não, ah não, o Aquário é o xerife, ele matou a pessoa que fez o pacto comigo, eu tava dentro da delegacia, eu e o Aquário e o Kizuna, e o Aquário olhou pro Kizuna e falou assim, Kizuna, bora corridinha GTA, aí o Kizuna falou, é, você só vai participar pra eu girar, aí ele falou, não, não, é isso aqui, ele falou, aí matou o Kizuna. Eu acho que a gente pode jogar o Heitor agora pra ele ter feito o pacto.